Em Romanos capítulo 1 verso 19 e 20 assim está escrito, porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescusados. Há muitas pessoas que não acreditam na existência de Deus, não creem que Deus existe e por causa do pecado o homem perdeu essa intimidade com Deus. Mas eu gosto de dizer a você que a natureza, por exemplo, nós aprendemos na escola muito cedo que nós podemos encontrar a água no estado líquido, sólido e gasoso, repito, sólido, líquido e gasoso. Aí nós vamos trabalhando e vamos vendo que chega um determinado momento, por exemplo, nós pegarmos um cubo de gelo e colocarmos em uma vasilha com água, ele flutua. Embora a água ali no estado sólido é mais densa e mais pesada do que a água no estado líquido. O normal seria aquele cubo afundar, mas ele não afunda. Imagina se toda a água ficasse no estado sólido, os mares congelariam, mas não congelam. O que eu quero dizer a você é que Deus existe. Deus, não se explica a Deus, ou cremos ou não cremos que Deus existe. Entenda isso. A natureza, a criação, mostra o poder e a pessoa de Deus, o seu amor e o seu cuidado para com a minha vida e para com a sua vida. Portanto, neste dia, creia, vamos louvar a Deus pela sua existência, pelo seu amor, para com o cuidado, para com a minha vida e para com a sua vida. E vamos tirar este dia para adorar ao Senhor, glorificar o seu nome e sermos agradecidos pela sua existência, pelo seu amor e por ele ser o nosso pai através de Cristo Jesus. Tenha um bom dia.